O portal Guia-me está com Andrew Fenston, que é líder da base em Fortaleza. Andrew, é um prazer receber você no Guia-me e conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem feito no Brasil através da base de Fortaleza. Então, para começar, conta um pouco para a gente como que é esse projeto que está estabelecido em Fortaleza, o que vocês têm feito através desse projeto lá? Então, a base em Fortaleza é basicamente um grupo de missionários, a gente se chama amigos, a gente não gosta, a gente é uma família que mora dentro de uma casa, a gente divide nossas vidas um com o outro, acredita nos sonhos de um do outro. A gente sempre fala para as pessoas que vivem conosco que elas podem mudar o mundo, não porque elas são especiais, mas porque nós temos algo muito especial dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E a gente são pessoas movidas pelo amor de Deus. Então, a gente vê situações em nossa cidade, em nossa nação, nas nações, que quebram o coração de Deus. A gente não pode só cantar e sentar e deixar essas pessoas serem totalmente destruídas, afastadas da presença de Deus. Então, a gente tem só levantado e falado, a gente não aceita o nível da prostituição que existe em Fortaleza. Infelizmente, Fortaleza é uma das cidades na América Latina que tem o índice maior da prostituição infantil e turismo sexual. Então, muitos estrangeiros vêm para o Brasil para abusar das mulheres aqui do Brasil. E a gente quer só falar para essas mulheres que elas são tão preciosas, tão especiais e mostram que elas são princesas e filhas de Deus. E a gente faz de uma maneira muito simples. A gente não tenta fugir um pouquinho do projeto de estrutura, porque Jesus só andava, viu as pessoas, chamava elas pelo nome e amava elas. Fez amizade. Quando você tem amizade com elas, elas abrem o coração, você pode falar para elas sobre o Salvador que morreu para elas e pode transformar a vida delas. Então, a gente vai para as ruas, a gente faz alguma coisa chamada caça-tresouro, onde a gente ora, a gente acredita que tem tesouros escondidos nas ruas. E a gente fala, Deus, nós levamos a sua caça-tresouro, onde é este tesouro que você quer que a gente encontre hoje? E a gente tem tantos milagres de Deus falando, tipo pistas, a gente sai, a gente acha esta mulher e a gente fala para ela sobre Deus. E a gente faz, a gente tem feito um culto da adoração dentro dos clubes da prostituição. Hoje a gente tem abrido o espaço, tipo duas horas da madrugada, a gente está lá adorando Deus. A presença vem e as prostitutas estão lá chorando. É uma vida muito especial que a gente pode viver. A gente está tudo voluntário, ninguém ganha um salário. Eu deixo meio emprego na Inglaterra como fisioferapeuta. E estou aqui, muitas pessoas acham que eu sou meio doido para sair da Londres, para vir para morar, trabalhar com crianças da rua, nas favelas, ganhando nada, mas para mim é um grande privilégio. E a gente trabalha também nas favelas. Então tem a principal favela na fortaleza chamada Oitão Preto. É lá onde tem o índice mais alto de droga, de violência. E a nossa proposta é ir para os lugares mais escuros, onde geralmente os cristãos têm um pouquinho medo, porque a luz brilha mais forte lá. Então, por exemplo, nesta comunidade, favela, a gente tem um caso de oração bem no meio das drogas. Então, este caso onde o nosso caso de oração está situado, antes foi a casa dos traficantes. Eles mandavam na comunidade, até tinha buraquinhos nas paredes, nas principiadas policiais entrando. E agora esta casa, que foi fortaleza dos traficantes antes, agora Deus entregou para nossas mãos em nossa casa de oração. Então, é um lugar muito especial que a gente chama a presença de Deus. A gente tem projetos práticos que vão ajudar a levantar as pessoas do nível da pobreza, para insurá-las de volta na sociedade. E a gente tenta fazer essas coisas com excelência e com amor em tudo, pela glória de Deus, no nome de Jesus. E também a gente vai para os sertões do Nordeste, onde também é um privilégio para amar aquelas pessoas que realmente precisam ser alcançadas com esses bons novos da vida. O que existe hoje no Íris a nível de Brasil? Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem bases em várias cidades e interiores. Então, a gente tem Fortaleza, no Nordeste também a gente tem o estado de Piauí, a gente tem o estado de Alagoas, a gente tem uma base lá na Gramacho, chamado Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro, que é lixão. A gente tem outra base no Rio, que é na Barra de Tijuca, que lá tem uma escola de missões durante as férias. A gente tem uma base que trabalha em duas favelas lá na cidade de São Paulo. E em Fortaleza, um dos nossos corações é mobilizar, despertar, treinar missionários. Então, a gente tem uma escola de três meses, todos os anos que está formando missionários, que vai poder trabalhar em Íris Global em todos os países do mundo. Agora, falando um pouco sobre a sua história, como você foi despertado por Deus para sair da Inglaterra e vir para cá? Como foi o processo desse chamado? Então, para mim, eu nunca, na verdade, queria ser missionário, não foi nos meus planos. Eu me formei na faculdade em Londres como fisioferapeuta. Trabalhei por quatro anos em um dos maiores hospitais na Inglaterra. No final de semana, ajudava um dos melhores times de esporte da Inglaterra. Meu sonho foi para ser fisioferapeuta da Tottenham Hotspur, que é o melhor time no mundo inteiro. Ainda melhor que o Flamengo, esses aí. E eu estava caminhando, chegando para esse sonho. E eu falo assim, que Deus traga o meu ouvido, né? Que Ele venha e quebra o meu coração com amor para as crianças que moravam na rua aqui, né? E por quatro meses eu brigava com Deus. Eu falo, Deus, aqueles ingleses não gostam de chorar muito? Eu estou aqui quase 17 anos, ainda choro pelas crianças. Não é porque eu estou meio doido, é que realmente quando você encontra o coração de Deus para elas, você está disposto a dar tudo, como Ele fez, né? Então, depois, tipo, dá muitas desculpas para Deus. Não, Deus, como eu vou sobreviver? Não sei nada de português, não sei nada de menino da rua. Eu estou tão bem aqui, tenho minha família, tenho meu trabalho, blá, blá, blá. Tu trabalha ajudando na igreja, é melhor escolher outra pessoa. Mas eu sabia, eu sabia que este foi o chamado que Deus tinha para mim. Eu não lembro um dia deitado no chão, eu falo, Deus, se você é verdadeiramente, meu Deus, eu entrego toda a minha vida para ti. E não importa onde você me manda, eu vou. Aí, no momento em que eu fiz aquela oração de entrega, uma alegria vem, eu falo, não, eu estou indo para o Brasil, é um privilégio. Então, eu deixei tudo e vim aqui, o primeiro lugar que eu fui foi em Fortaleza. E tem sido uma aventura muito, muito louca, muito, muito bom. Eu sou muito mais feliz aqui. Talvez não tenha todos os status, as riquezas que eu ia ter na Inglaterra, mas aqui eu estou no centro da vontade de Deus. E não sempre é fácil. Primeiro dia eu cheguei aqui no Brasil, o menino vem, o menino da rua vem ao meu encontro, eu pensei que eu ia pregar Jesus para ele, orar para ele, mas ele vem e me roubou. E um homem lá no centro do Fortaleza viu, ele pega o menino da rua, joga no chão, deu um chute nele. Aí eu não falava português, eu falei, não, não, por favor, faz isso, não. Aí o menino da rua no chão, estava tudo invocado contra eu, pega a pedra, joga a pedra e começava a me xingar. E eu pensei, vixe, eu deixei tudo para ser roubado, xingado, quase pedrejado no primeiro dia, quando eu venho para ajudar esses avançados. Mas quando é um chamado de Deus, quando ele dá seu amor, nada, nada, nada pode tirar seu foco. E durante os anos aqui no Brasil, eu tenho trabalho com crianças da rua, a gente tem trabalho nas favelas, e esses anos é o meu foco mesmo, não é só continuando fazer isso. Eu vejo que a melhor maneira para alcançar mais pessoas é levantar mais pescadores, mais missionários. E a coisa mais legal é que o meu bisavô, acho que foi em 1870, por aí, ele foi um dos primeiros missionários que vêm da Inglaterra para o Brasil. Ele foi um pioneiro. Ele foi pastor da primeira igreja em Pernambuco, do Nordeste. Primeira igreja evangélica. E não foi fácil para ele. Tinha um padre que, naquela época, eles não queriam. Eles queimavam as bíblias dele, atacavam a casa dele. Durante o carnaval, fez uma boneca do meu bisavô e queimava na praça, falando que ele era diabo branco. Mas ele permaneceu. Ele formou a primeira igreja e depois ele voltou para a Inglaterra, mas não ficou lá. Ele entrou no barco mais de 22 vezes. Ele viajou do barco, não está vendo? Barco da Inglaterra para o Brasil, trazendo missionários da Inglaterra para o Brasil. E Deus tem falado para mim que o meu chamado agora é para fazer o contrário. O tempo do Brasil chegou. Deus tem um chamado sobre o Brasil para levantar missionários. E Deus tem me dado este coração que eu acredito que da Brasil, os brasileiros, vão sair como o que eles carregam este DNA da alegria, da festa, da adoração e do fogo de Deus para a Europa, para as nações, que a grande comissão pode ser terminada e Jesus pode voltar para o noivo dele. Então, este é o meu sonho para o Brasil. eu acredito que a Igreja Global vai fazer parte disso, junto com todas as outras igrejas e organizações missionárias. Há muitos anos, a Igreja Brasileira ouve essa profecia de que o Brasil um dia se tornaria um celeiro de missões. Então, você acredita que com todas essas mudanças que o Brasil tem vivido, este tempo é agora? Eu acredito. Eu acredito mesmo. Eu acredito... Tipo, até dentro, Igreja Global, nossa... independente de nós, Deus falou para ele e ele quer dedicar muito tempo dele para o Brasil. Ele tem todas as nações do mundo para... tipo, gerenciar, mas Deus tem testificado no coração dele. E a gente está vendo um novo começo aqui no político do país e Deus está despertando. Eu concordo. A gente precisa parar de falar. É hora de agir. As igrejas estão sendo acendiadas de novo, mas existe um novo despertamento da igreja. Não pode ser para entretenimento, para nós mesmos, para só crescer o conforto do cristão, mas realmente é para trazer esta mensagem do amor radical que vai trazer a obediência radical. E eu acredito mesmo que a igreja brasileira vai começar a investir em pessoas e jovens e ver elas saindo. Tem sido incrível. Quantos brasileiros tem no mundo inteiro? Já. A gente não percebe, mas em todo lugar que eu viajo tem um missionário brasileiro lá. Isso é ainda no meio de toda a dificuldade que a igreja tem para investir em jovens, acredita em jovens. Então, eu só sei que o Espírito Santo vai fazer. Eu estou pronto para quando esta onda vem, para estar pronto para surfar como isso. Tudo depende nele, mas eu acredito o despeto acelerado na igreja brasileira nesses dias. Fala um pouco para a gente sobre o seu livro Deus Mais Um. Então, este livro Deus Mais Um que está sendo lançado este mês pelo publicador Impacto, que tem feito um trabalho incrível para este livro. Saio do lugar quando eu passei dez anos em missões, trabalham com os pobres, falam a verdade. Depois de dez anos eu estava tão cansado, tão seco. Eu estava tentando ajudar todo mundo e Deus falou para mim sair até um ano do sabático. Então, durante este ano do sabático eu estava só meditando, escrevendo todas as coisas nesses dez anos que Deus tinha compartilhado para o meu coração. Eu não tinha falado a ninguém porque eu estava escrevendo o livro, só o meu esposo, mas quando eu falo para ela, ela só ria no meu cara, eu falo quem vai querer ler o seu livro. Mas eu lembro quando eu, em 2012, eu estava em uma sala com Heidi Baker e Stacy Campbell e elas vêm orando para mim e falam eu vejo você escrevendo um livro e este livro vai mobilizar muitas pessoas para as nações. E ninguém sabia. Eu não sabia que eu precisava voltar e terminar este livro porque este foi o meu coração. Eu queria encendiar uma geração para as nações. então Deus mais um basicamente está falando Deus quer estar em parceria conosco. Deus mais uma pessoa está na maioria. E nos olhos de Deus está sobre esta terra procurando pessoas, uma pessoa que está disposta a entregar tudo para ele. E quando ele entrega, acha esta pessoa, nada é impossível. Ele está falando Deus mais um é a maioria. se você está na maioria você pode mudar este mundo. Eu acredito isso com todo meu coração. Então este livro tem uma base bíblica mas também usa muitos testemunhos sobrenatural de Deus aqui no Brasil. E isto não é sobre a minha história, é sobre a história que cada um de vocês pode ter quando você dá a sua vida plenamente para Deus. Ele vai habitar em você e levar você para mudar e transformar este mundo com o amor dele através do poder dele. Se você tem interesse para comprar você pode ir pelo site ou Instagram do Impacto Publicações. Aí você pode adquirir aí. Andrew, foi um tempo muito bom esse tempo com você de conhecer um pouco do que Deus tem feito através do seu ministério do seu trabalho com os missionários brasileiros. Muito obrigada. Foi um prazer e a gente está sempre juntos para ver o reino de Deus vem sobre este país cada vez mais.